de hoje vou estar mostrando pra vocês como instalar antena banda KU e banda C no mesmo receptor estou aqui com minhas antenas são três antenas e quatro satélites começar por essa daqui da banda KU ela está no satélite Tupac Katari 87.2 tv aberta ok banda KU tem a telada de um metro e setenta da banda C no satélite Intelsat 34 e logo ali uma antena telada de dois metros apontada para o C2 com o C3 de carona são dois satélites naquela mesma antena são três antenas e quatro satélites três banda C e uma banda KU e as três estão no mesmo receptor bom instalei essa chave de sec essa chave de sec é de quatro portas ou seja eu tenho quatro satélites os quatro satélites cada um vai em uma porta tem a porta um LNB1 LNB2 LNB3 e LNB4 essa do meio é o que vem do receptor que entra aqui dentro ok então para instalar antena banda C e banda KU no mesmo receptor você precisa de uma chave de uma chave de sec no caso eu uso quatro satélites então eu uso essa chave de 4 LNBs se você for usar só dois você pode usar uma de duas só de dois duas entradas ok a dois por um essa aqui é a 4 por um aqui tá o receptor estou usando o VisionTec VT4200 vou mostrar aqui no televisor já está instalado Tupac Katari é o satélite da banda KU vou agora para a banda C o satélite 34 e o satélite 34 e o satélite 34 vou usar a piada aqui mais ou menos só para vocês verem o satélite o satélite 34 vou agora para o C2 vou colocar aqui ó o C2 Banda C o satélite C2 Banda C vou usar a piada aqui também nos canais e agora vou para o C3 o satélite C3 Banda C então é isso aí pessoal este é o vídeo que eu fiz para vocês hoje são quatro satélites que eu tenho dois é um da banda KU e três da banda C espero que tenham gostado do vídeo dê um joinha se inscreva no nosso canal compartilhe os nossos vídeos ok Tchau Kernense Tchau Tchau Obrigado.